Me diz uma coisa, o que é que tá faltando pra você? Pro Marquinhos, tava faltando uma coisa que a gente tem todo dia e nem agradece. Um banho, uma roupa limpa, um prato de comida. Já tinha uns oito meses que eu não tomava banho, que eu tomei banho hoje com vocês. Oito meses? Por aí. A alegria do Marquinhos por ter tomado banho, feito a barba, é bonita de ver, né? Do mesmo jeito que é lindo ver a transformação do dentinho. Ele nem se lembrava quando foi a última vez que ele fez a barba e cortou o cabelo. E aí quando se viu no espelho, foi muita emoção. Ô meu dentinho, por que você tá chorando? Tô me sentindo um cara, um garoto mais ou menos do... Quando eu tinha 16 anos, 17. Ô meu Deus, que isso? Você tá lindo. Eu tenho 53 anos. Tinha muito tempo que você não se via desse jeito? E nem banho também. O Cláudio tomou banho, comeu e ainda tava indo embora com a sacola cheia. O suco, tem roupa, cobertor também. Olha, marmitona. Nessas marmitas aí não tem só comida não, meu amigo. Tem conforto, esperança, tem amor. Do mesmo jeito que tem amor nas palavras, nos gestos. O Luiz Mar encontrou os ouvidos que tava precisando e agora pode ganhar também um novo futuro. Essa oportunidade é o que as pessoas têm que ter, entendeu? A oportunidade é de dar uma palavra boa, dar um abraço amigo, dar uma palavra verdadeira. A equipe da Secretaria de Assistência Social vai ajudar ele a refazer os documentos, se recuperar, pra logo arrumar um emprego e voltar a ter esperança. Já vou voltar a fazer minha profissão já e correr atrás, meu sonho e pronto aí. Qual que é o seu sonho? Ah, meu sonho é de, na verdade, montar minha própria oficina, né? De fazer o que eu gosto, que é sempre trabalhar de mecânica. A SEMAS tem um viés técnico, que é buscar reinserir essas pessoas em suas famílias, em suas cidades, seus lares, né? Tem um trabalho, que é o trabalho assistencial, que é feito por esses grupos, e a Secretaria de Assistência Social utiliza esses grupos e esses eventos pra que possa ter um abordagem social. Os voluntários se juntam uma vez por mês, estacionam na Praça Joaquim Lúcio em Campinas, pra levar apoio, ajuda, um pouquinho de conforto pra quem precisa. O banheiro fica ali, pra quem quiser tomar banho. É muito gratificante. É uma diferença muito grande. Você vê uma pessoa sem nenhum autoestima e quando ela sai, ela tá renovada. Realmente, banho, ela dá um banho na alma, lava a alma toda. A comida e o carinho não faltam. E ainda tem um resgate importante acontecendo aqui, o da autoestima. Pra gente é um privilégio poder ajudar, contribuir. A gente não é melhor do que ninguém, né? Mas, porém, Deus tem nos ajudado, tem nos dado uma condição bacana. E a maneira que a gente pode retribuir, a maneira que a gente pode fazer com que o dia desse pessoal seja um pouco melhor. Agora, a pergunta que eu te faço é, o que é que tá sobrando pra você? Pra esses homens que não tinham nada, agora sobra gratidão. A gratidão deles só não é maior que a dos voluntários. Eles não têm nem noção, tanto que eles dão pra gente. Isso é o nosso pagamento, né? A gente vem, o Aldentinho comentou que tem muito tempo que não corta cabelo, muito tempo que não faz a barba. Se emocionou depois que ele viu o resultado. Isso pra gente é muito gratificante. Isso que paga o nosso trabalho. O que eles fazem aqui é apenas olhar pra esses homens como seres humanos que eles são, de verdade. Gente que precisa de banho, de comida, mas que também precisa de um abraço, de apoio, pra que assim possa haver esperança pra eles recomeçarem a vida. Obrigado. 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 Obrigado.